Música Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 10. João capítulo 10. Paremos a leitura até o versículo 30, João 10, de 1 a 30. Está escrito, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um rebanho e um pastor. por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos diziam, muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, diz-o francamente. Respondeu-lhes Jesus. Javolo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas, vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre Jesus o bom pastor. Certamente meus irmãos, Jesus Cristo é a figura central do universo. Jesus é a figura central da história. glória. Jesus é a figura central da igreja. Jesus é a figura central da terra. Jesus é a figura central do céu. Jesus é a figura central do tempo. E Jesus é a figura central da eternidade. Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o rei dos reis. Ele é o senhor dos senhores. Ele é o filho unigênito do pai. Ele é o pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o rei de Israel. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi. A estrela da manhã. O sol da justiça. Ele é a nossa páscoa. Ele é a palavra da vida. Ele é a vida eterna. Ele é o bom pastor. O grande pastor. O supremo pastor das ovelhas. É curiosíssimo que Jesus chame a você e a mim de ovelhas. E esta é uma figura muito apropriada. Porque ovelha é um animal frágil que não tem capacidade de se defender. Que tem uma grande tendência a se perder. E é um animal miúpe que não enxerga direito. Não tem visão de perigo. Desta forma Jesus está querendo afirmar que você e eu somos absolutamente dependentes dele. E ele está aqui fazendo um forte contraste entre o poder deste pastor e a fragilidade desta ovelha. Essa figura é tão bonita que os personagens talvez mais importantes da história bíblica foram chamados de pastor. Por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó eram pastores. Moisés, o grande legislador, era um pastor. Davi, o mais importante rei de Israel, era um pastor. Deus é chamado no Velho Testamento de pastor. Jesus Cristo, nosso Redentor, é chamado de pastor. Agora vejam, quando você vai para o Antigo Testamento, maiormente no livro de Salmos, está escrito no Salmo 22, 23 e 24, três salmos que apontam para Jesus como pastor. Ele é chamado na Bíblia, por exemplo, em João 10, 11, de o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Mas ele é chamado também em Hebreus, capítulo 13, versículo 20, de o grande pastor que vive para as ovelhas. Mas também ele é chamado em primeiro de Pedro 5, 4, de o supremo pastor que voltará para as ovelhas. E quando você vai para o livro de Salmos, está exatamente nessa ordem. O Salmo 22 fala de Jesus, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O Salmo 23 fala de Jesus, o grande pastor que vive Salmo 24 fala de Jesus como supremo pastor que voltará para as ovelhas. Então amados, Jesus está aqui abrindo este texto de João 10, falando sobre o bom pastor por uma razão muito simples. Se você olha o contexto no capítulo 9, Jesus trata da cura de um cego de nascença. E este cego de nascença é expulso da sinagoga pelos fariseus porque ele reconhece Jesus como aquele que o curou. E então esses fariseus estão agindo não como pastores que cuidam de ovelhas, mas eles estão massacrando as ovelhas, explorando as ovelhas, expulsando as ovelhas, e em contraste com esses fariseus, líderes religiosos que não são pastores, ele ele se apresenta como o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E aqui Jesus começa contando uma parábola e você precisa entender esse contexto porque havia dois tipos de apriscos na Palestina, no Oriente Próximo naquela época, por exemplo, no período do inverno havia um grande aprisco, um grande aprisco, e os pastores todos da região traziam seus respectivos rebanhos para dentro desse aprisco, esse aprisco tinha um porteiro que abria porta para o pastor levar as suas ovelhas ali para dentro, esse aprisco enorme que era guardado por um porteiro tinha um problema, tinha os ladrões que a noite pulavam esta cerca do aprisco para roubar as ovelhas, então ele está contrastando o pastor com os ladrões, o ladrão veio somente para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha abundância, o que que acontecia? Quando o dia amanhecia, o pastor que conhecia, o porteiro que conhecia o pastor, abria porta para o pastor e o pastor então chamava suas ovelhas pelo nome e cada ovelha ouvindo a voz do pastor ia saindo e o pastor ia dirigindo esse rebanho para buscar pastos e água as ovelhas não escutavam a voz de estranho se um estranho se apresentasse para chamar a ovelha não ia mas a ovelha conhecia a voz do pastor e ao ouvir a voz do pastor tendo o porteiro aberto a porta o seu rebanho saía para o dia mas no período que não era o período de inverno os pastores faziam apriscos pequenos improvisados lá nas pastagens mesmo lá nos campos mesmos e o que que acontecia ele levava o seu rebanho para esse aprisco e o pastor era a própria porta de entrada da ovelha é por isso que Jesus está dizendo que ele é a porta ele é a porta a ovelha só podia entrar se entrasse pelo pastor ele era o canal de entrada ele era porta de entrada para esse aprisco e aí ele usa uma outra figura às vezes o pastor tinha mais de um rebanho o que ele fazia contratava um funcionário um empregado para tomar conta das ovelhas esse funcionário era chamado de mercenário não tem a ver aqui o caráter mau não o mercenário é aquele que recebe um salário para cuidar daquilo que não é seu o que que acontecia esse mercenário ele não era o don das ovelhas segundo esse mercenário não amava as ovelhas esse mercenário trabalhava apenas para ganhar o seu sustento cuidando dessas ovelhas que não eram dele porém quando os lobos chegavam para atacar essas ovelhas o que que o mercenário fazia não queria correr riscos ele fugia deixando as ovelhas expostas e vulneráveis ao ataque desses lobos o que Jesus está aqui amarrando nesta parábola inicial para nós entrarmos nas lições do texto são estas ele é o bom pastor tem ladrões que querem roubar as ovelhas tem mercenários que não tem coragem de correr risco pelas ovelhas que estão preocupadas apenas em usar as ovelhas para o seu sustento em vez de servir as ovelhas ele é o bom pastor contrastando com os fariseus do capítulo 9 que em vez de acolher aquele cego curado na sinagoga expulso aquele homem da sinagoga porque não ama as ovelhas porque não são pastores ele entretanto é o bom pastor o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas dito isso a guisa de introdução estamos prontos então a olhar para Jesus como nosso pastor divino pastor algumas lições então primeiro o bom pastor como é que ele é conhecido ele é conhecido porque o bom pastor dá a vida pelas ovelhas de que maneira que ele dá a vida pelas ovelhas olhem comigo primeiramente ele dá a vida pelas ovelhas voluntariamente versículo 17 o que que ele diz por isso por isso por isso meu pai me ama porque eu dou a minha vida para a reassumir ele não é forçado a dar a sua vida isso é maravilhoso Jesus não morreu por você obrigado quando a bíblia diz que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando alguém ia imolar um cordeiro no altar esse cordeiro ia contra gosto esperneando mas Jesus não vai para a cruz a contra gosto ele não vai para a cruz porque foi uma vítima do sistema romano ele não vai para a cruz porque ele foi vítima da trama dos judeus ele vai para a cruz como o cordeiro voluntariamente ele dá a sua vida pelas suas ovelhas de forma voluntária mas tem mais olha comigo em segundo lugar de que maneira que ele é o nosso bom pastor primeiro voluntariamente ele deu a sua vida segundo ele dá a sua vida sacrificialmente olha comigo versículo 11 vamos ler juntos comigo eu sou o bom pastor o bom pastor dá vida pelas ovelhas presta atenção nisso ele não dá vida por outrem ele dá vida pelas ovelhas sabe o que significa isso? Jesus morreu no seu lugar a morte dele foi vicária a morte dele foi substitutiva ele não morreu para possibilitar a sua salvação ele morreu ele morreu para efetivar a sua salvação a morte dele foi sacrificial isso significa que a morte dele foi vicária você pode conferir isso em mais três versículos aqui primeiro versículo 15 você pode ler comigo por favor versículo 15 assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas agora confira novamente aí comigo versículo 18 ninguém vamos juntos atira de mim pelo contrário eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregar e também para reavê-la este mandato recebi de meu pai ou seja ele tanto dá a sua vida voluntariamente porque recebeu do pai este mandato de dar a sua vida mas também de reavê-la de que maneira pela ressurreição então ninguém tirou a vida dele contra a vontade dele ele deu a sua vida e ninguém pôde agir para impedir a sua ressurreição porque o mesmo poder que recebeu do pai para dar a sua vida ele recebeu também poder para reaver a sua vida então ele morre pelas suas ovelhas de forma voluntária de forma sacrificial de forma vicária louvado seja Deus por isso e por isso ele é o bom pastor segundo lugar por que ele é o bom pastor ele é o bom pastor porque ele chama e guia as suas ovelhas notem isso meus irmãos ele disse lá anteriormente no capítulo 6 versículos 37 e 39 o seguinte todo aquele que meu pai me dá esse virá a mim de modo que todo aquele que vem a mim eu não lançarei fora então note uma coisa aqui comigo se você veio a Jesus é porque o pai deu você para Jesus entenda isso você é um presente do Deus pai ao Deus filho você foi atraído para Jesus porque o pai presenteou você para Jesus e porque você veio a Jesus ele dá para você a vida eterna e eu não vou jogar você fora então vamos entender algumas coisas importantes aqui olha comigo o versículo 16 olha o versículo 16 você pode ler comigo o versículo 16 vamos juntos ainda tenho outras ovelhas não deixe aprisco a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho e um pastor vamos entender isso essas ovelhas são os eleitos de Deus que Deus escolheu antes da fundação do mundo muitos desses eleitos de Deus pensemos agora geograficamente em São Paulo estão nessa cidade não são crentes ainda não nasceram de novo ainda mas por elas Jesus morreu elas são já tratadas por Jesus como ovelhas o que que vai acontecer elas estão aguardando para ouvir a voz do pastor como é que se ouve a voz do pastor através da pregação do evangelho quando essas pessoas ouvirem o evangelho sabe o que vai acontecer o próprio Deus vai tirar o tampão dos ouvidos delas o próprio Deus vai tirar a venda dos olhos delas o próprio Deus vai dar para elas a fé salvadora e elas virão para quê? para dentro do aprisco irmãos não tem mais motivo eloquente do que este para você evangelizar para você pregar porque Deus tem os seus escolhidos tem as suas ovelhas que por quem Cristo morreu verteu o seu sangue e então essas ovelhas estão aguardando ouvir a voz do pastor e a voz do pastor é o evangelho louvado seja Deus mas prestem atenção nisso mais versículo 26 olha comigo vamos ler juntos todos nós mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas então Jesus está dizendo o seguinte que aqueles que não são suas ovelhas não vão ouvir a sua voz não é que não vão ouvir a voz você sabe que tem dois chamados tem um chamado geral e um chamado específico tem um chamado dirigido ao ouvido tem um chamado dirigido ao coração muitos são chamados poucos são escolhidos então quem não é ovelha vai ouvir mas o tampão está lá não escuta mas aqueles que são ovelhas por quem ele morreu e ele morreu pelas suas ovelhas esses ao ouvirem a voz atenderão a voz do pastor atenderão a voz do pastor note você Jesus garante que suas ovelhas ouvem a sua voz no verso 27a pode ler comigo as minhas ovelhas ouvem a minha voz então para um pouquinho isso aqui você tem ouvido a voz de Jesus? é hora de você parar um pouquinho você tem ouvido a voz de Jesus? Jesus fala entra aqui e sai cá você vem à igreja domingo após domingo e entra do mesmo jeito e sai pior? é hora de você checar a sua alma porque uma característica das verdadeiras ovelhas é que elas ouvem a voz do bom pastor mas mais do que isso as ovelhas de Cristo por quem ele morreu que ouvem a sua voz e que atendem a sua voz recebem dele o que? vamos continuar lendo versículo de número 27b vamos lá eu as conheço e elas me seguem então você percebe que Jesus diz eu as conheço e essa palavra conhecer aqui não é de conhecimento intelectual de saber que elas existem mas esse conhecer aqui é o conhecimento mais íntimo mais profundo místico relacional de um pertencimento de uma comunhão íntima e profunda significa o seguinte a mesma coisa que está lá em 2 Timóteo 2 19 o Senhor conhece os que lhe pertencem bendito seja Deus ele nos conhece ele nos conhece profundamente amorosamente pessoalmente ele sabe o seu nome ele conhece a sua vida e ele ama você desde a fundação do mundo mas ainda está claro aqui que essas ovelhas não são apenas conhecidas por ele tem outra característica no verso 27 qual é a parte final do versículo 27 e elas me seguem se você ovelha você segue a Jesus se você ovelha você não segue a estranhos se você ovelha você não dá ouvidos a voz de estranhos se você é ovelha você tem os seus ouvidos afinados e antenados com a voz do bom pastor as ovelhas seguem o pastor seguem o pastor mas em terceiro lugar vamos ver comigo o bom pastor ele não só dá vida pelas ovelhas ele não apenas guia as ovelhas o bom pastor também salva e abençoa as ovelhas você pode ler comigo por favor versículo 9 agora vamos juntos versículo 9 eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo entrará e sairá e achará pastais tem três coisas aqui que você pode notar no versículo 9 primeira delas ele é a porta da salvação eu sou a porta quem entrar por mim será salvo e significa o seguinte não tem outra forma de você ser salvo a não ser entrar por Jesus não é a igreja que salva não é a denominação que salva não é o batismo que salva não são as obras que salva não são os ritos religiosos que salvam a salvação é por meio de Jesus você entra por Jesus você é salvo ele é a porta da salvação não tem outro ele é o caminho não tem outro ele é o mediador não tem outro ele é o salvador não tem outro mas tem outra verdade aqui no versículo 9 ele também é a porta da liberdade olha aí eu sou a porta quem entrar por mim será salvo entrará e sairá tem porta que você entra mas não sai a porta do pecado a porta do vício a porta da mentira a porta da impureza você entra e tem algema você entra e tem prisão você entra e tem calabouço você entra e fica prisioneiro mas quando você conhece a Jesus você entra e você sai você é verdadeiramente livre se o filho vos libertar verdadeiramente sois livres mas terceiro lugar essa porta é a porta da salvação esta porta é a porta da liberdade e terceiro esta porta é a porta da provisão olha como é que termina o versículo 9 eu sou a porta quem entrar por mim será salvo entrará e sairá e achará pastagem sabe o que significa isso? você tem suprimento você tem paz você tem alegria você tem descanso você tem perdão você tem justificação você tem salvação você tem vida eterna você tem a bênção do eterno aqui e para todos sempre Jesus não chama você para uma vida miseravelmente pobre no sentido espiritual Jesus chama você para uma vida plena porque o versículo 10 prossegue nesta provisão divina vamos ler o 10 agora? o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância então vamos pensar em duas figuras aqui primeiramente vamos pensar no ladrão vamos voltar a nossa mente aqui para a figura do grande aprisco do inverno tem muitos rebanhos de vários pastores dentro desse aprisco tem um porteiro o porteiro só abre a porta para quem? para o pastor o ladrão não é pastor o ladrão não é dono das ovelhas o que é que ele faz? ele pula o muro para roubar as ovelhas ele gosta de ovelhas? não ele gosta dele mesmo ele serve as ovelhas? não ele se serve das ovelhas ele protege as ovelhas? não ele mata as ovelhas mas agora ele está dizendo que o ladrão veio fazer o que? somente para roubar para matar para destruir a primeira figura que Jesus quer levantar aqui é a figura dos fariseus que eram falsos pastores que não cuidavam das ovelhas que massacravam as ovelhas que em vez de acolher as pessoas expulsavam as pessoas mas essa figura se adequa muito bem também ao mercenário o mercenário quando ele percebe que corre algum risco ele prefere entregar a ovelha para o lobo desde que ele se salve essa não é a figura do pastor o pastor é como o Davi que enfrentou um urso que enfrentou um leão para proteger uma ovelha o pastor dá a vida pelas ovelhas e aqui Jesus vai contrastar no versículo 10 dizendo o seguinte essa é uma figura também do diabo de Satanás ele também veio para roubar para matar e para destruir mas Jesus Cristo disse eu vim para que? para que você tenha vida e a tenha em abundância nós estamos nesta semana pensando em avivamento orando por avivamento nos preparando para uma conferência sobre avivamento e vamos pensar um pouquinho o que é avivamento se não o que Jesus chamou de vida em abundância nós a temos porque amados vejamos uma coisa às vezes nós limitamos a obra de Deus ao que nós conhecemos e ao que nós experimentamos e achamos que tudo que Deus quer e vai fazer na nossa vida é o que nós já sabemos e o que nós já experimentamos o doutor Mark Lloyd-Jones no seu livro o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito faz muito essa pergunta o que é que nós sabemos sobre vida em abundância o que é que nós sabemos sobre alegria indizível e cheia de glória o que é que nós sabemos sobre a suprema grandeza do seu poder o que é que nós sabemos sobre a paz que excede todo o entendimento o que é que nós sabemos sobre esta plenitude do Espírito Santo pois é isso que Ele tem para nós é isso que Ele tem para você Ele veio para trazer vida e vida em abundância mas vejamos um pouco mais amados sobre Jesus o nosso bom pastor em quarto lugar Jesus Ele é o bom pastor por outra razão porque Ele protege as ovelhas protege as ovelhas Jesus agora nos versos 12 a 15 usa bem a figura do mercenário então nós vamos usar aqui uma coisa quais são as características do bom pastor olha comigo versículo 12 por favor toda a igreja comigo vamos lá o mercenário que não é pastor a quem não pertence as ovelhas vê vir o lobo abandona as ovelhas e foge então o lobo as arrebata e dispersa então a primeira coisa que você começa a notar aqui é a diferença do mercenário e do pastor o mercenário tem duas coisas que Ele não é no texto o que Ele não é Ele não é pastor segunda coisa que Ele não é dono das ovelhas então se Ele não é pastor e não é dono das ovelhas na hora que a ovelha está precisando Ele vai deixar a ovelha na mão Ele não serve as ovelhas Ele se serve das ovelhas Ele não protege as ovelhas Ele expõe as ovelhas Ele não vive para dar a vida para as ovelhas Ele vive se possível para tirar a vida das ovelhas Ele não cuida de ovelhas Ele cuida de si mesmo então Jesus Cristo está mostrando para você e para mim aqui que você e eu somos Dele propriedade Dele ovelha Dele e Ele ama você e Ele conhece você e Ele cuida de você e Ele guia você e Ele salva você e Ele dá vida abundante para você e Ele protege você Ele é o bom pastor mas tem mais veja por favor a figura dos versos 14 e 15 vamos ler juntos por gentileza então vamos juntos então Jesus desculpa eu estou no capítulo 11 vocês são muito bons porque não me acompanharam vocês são ovelhas 14 e 15 capítulo 10 vamos lá eu sou o bom pastor conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas nós não podíamos dar uma pausa tão longa do 14 para o 15 vamos ler sem dar essa pausa longa vamos lá de novo eu sou o bom pastor conheça as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai então você percebe outra coisa esse pastor ele não apenas é o dono das ovelhas ele é o amigo íntimo das ovelhas do mesmo jeito ele está dizendo preste atenção nisso do mesmo jeito que ele conhece o pai e o pai o conhece ele conhece as ovelhas agora pergunta a você como é que é o relacionamento de comunhão de conhecimento de intimidade entre o Deus pai e o Deus filho qual é o nível dessa amizade qual é o nível dessa comunhão qual é o grau desse relacionamento Jesus faz essa gloriosa e linda comparação do mesmo jeito que o pai conhece o filho que o filho conhece o pai ele conhece você ele tem intimidade com você ele se relaciona com você com essa mesma proximidade ele é o seu dono e ele é seu amigo seu amigo mas mais do que isso esse texto vai nos ensinar agora a última lição o bom pastor ele dá segurança eterna para suas ovelhas vejamos olha aí comigo versículo 27 novamente toda a igreja comigo versículo 27 vamos lá as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem então veja bem a primeira coisa que esse texto está dizendo para nós é que um dia nós ouvimos a voz dele e se eu pudesse ter o privilégio de nesta noite ouvir os testemunhos de como foi a sua conversão nós teríamos histórias tão lindas aqui para contar tão lindas para contar porque ele fala ele tem uma voz e ele chama nas mais diferentes circunstâncias eu conheço pessoas que ouviram a voz do pastor bêbadas voltando embriagadas para casa de madrugada viram um folheto sujo amarrotado meio rasgado no chão e de repente pegaram aquele folheto começaram a ler o tampão foi tirado dos ouvidos a venda foi tirada dos olhos e ali de madrugada bêbado se rendeu aos pés do salvador eu conheço gente mergulhada lá na cadeia depois de crimes bárbaros que chegou a eles um pedaço rasgado de uma página da bíblia que eles enrolaram para fazer um baseado e de repente por uma força que não era deles por um impulso que não veio deles desembrulhou o baseado e leu e aquele entrou como flecha no coração e o pastor falou com eles tirou o tampão dos ouvidos tirou a venda dos olhos e eles se converteram eu conheço aqueles que estavam lá na boate lá na boate eu fiquei tão encantado ao mês passado eu vou lhes contar essa experiência eu fui convidado para pregar numa igreja assembleia de Deus lá na minha cidade no Espírito Santo em Vitória numa cidade próxima de Cariacica e o pastor me contou a história dele e eu não conhecia essa história e ele dizia pastor Hernandes o senhor não conhece a minha história eu preciso contar e ele diz o seguinte lá em Vitória nós produzíamos depois do sermão tinha um irmãozinho que gravava o sermão em fita cassete e tinha algumas máquinas que reproduziam aquelas fita cassete enquanto terminava ali dava bênção cantava o último hino corria lá fazia várias cópias e distribuía para os visitantes e aquelas cópias daqueles cassetes ficavam disponíveis e ele disse o seguinte eu era filho de um pastor da Assembleia de Deus era um empregado da Mercedes Benz viajava para todo canto no Brasil e eu comprava lotes e mais lotes dessas fitas cassetes e ia escutando para lá e para cá para lá e para cá para lá e para cá mas houve um período e eu não era convertido pastor mas eu ia para a boate às vezes e aquelas mensagens falando no meu coração falando no meu ouvido parece que o senhor estava pregando para mim lá dentro da boate e eu tinha que sair da boate de madrugada e ir para casa mas houve um dia que ao ouvir uma dessas mensagens o tampão foi tirado a venda foi tirada e ali no meu carro dirigindo Jesus mudou a minha vida eles dizem hoje eu sou um pastor e hoje a coisa que eu mais faço é levar a igreja a ler a palavra porque quando você escuta a exposição da palavra você está ouvindo a voz do divino pastor oh amados que coisa maravilhosa é que esse texto está dizendo no versículo 27 eu versículo 27 as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu pergunto a você você já ouviu essa voz? mas ainda esse texto está mostrando para nós um outro passo e eu as conheço e elas me seguem agora vamos entender isso via de regra eu fui criado na roça e via de regra um boiadeiro ele toca o boi assim ele vai atrás e toca a boiada e ferrão em cima e grita em cima e a boiada vai ele vai atrás gritando e impulsionando o pastor não faz assim não o pastor vai o que? na frente das ovelhas ele é o escudo das ovelhas ele é o protetor das ovelhas se tem um perigo ele afasta para as ovelhas se tem uma ameaça ele tira das ovelhas se tem um lobo ele não deixa que o lobo chegue nas ovelhas esse é o pastor então se você ouve ele ouviu a voz dele você começa a seguir esse pastor mas por que seguir? por que essa imagem? por que essa imagem? ô irmãos se você não foi a Israel ainda eu espero que você um dia vá você vai perceber isso essa região a judéia não era uma região agrícola até hoje não é é um deserto é um deserto e era deserto naquela época se você ler primeiro Samuel 17 quando Davi está falando ali na questão lá com Golias o Eliabe, o irmão dele ele falou com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto ele era pastor em Belém até hoje é um deserto você fica de mas o que que tem para ovelha comer esse lugar só tem terra então o pastor tinha que sair na frente das suas ovelhas procurando um lugar com um capim fresco para comer procurando um lugar com água para beber é o pastor que leva as ovelhas que guia as ovelhas para águas tranquilas para pastos verdes para lugares seguros quando tinha que descer de espinhadeiros e lá o que tem é de espinhadeiros ele tinha que proteger as ovelhas com seu cajado com a sua vara então se você é ovelha você ouve e você segue o pastor porque você é ovelha você não tem senso de perigo você é míope não enxerga direito a sua frente você é vulnerável não sabe se proteger você não pode dirigir a sua própria vida você não pode ser o capitão da sua própria alma nesse sentido você precisa da liderança e da direção do pastor é ele quem leva você em segurança mas notem finalmente olha aí comigo versículo de número vinte e oito vinte e oito agora para encerrar vamos juntos eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão louvado seja Deus nós temos o que nele eterna segurança segurança de salvação você já alguma vez honestamente sentiu assim aquele será que eu sou salvo mesmo senhor aquela dúvida ah senhor eu sou tão complicado né será que eu estou salvo mesmo ele está dizendo o seguinte se você é minha ovelha eu dei para você o que? vida eterna e quando eu dei para você vida eterna você passou a me pertencer você está na minha mão eu quem dou segurança para você e tem uma coisa se você está na minha mão ninguém vai tirar você de mim ninguém vai tirar você de mim não tem ladrão que tira você de mim não tem mercenário que tira você de mim não tem lobo que tira você de mim não tem demônio que tira você de mim não tem nada que pode afastar você de mim você está seguro não é porque você é uma ovelha forte não é porque você é uma ovelha parruda não é porque você é uma ovelha autoconfiante não você é ovelha você é frágil, mas você está nas mãos do divino pastor, você está seguro nos braços do divino pastor, nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância, nenhum sentimento, nenhum problema, nenhuma tragédia humana, nenhum pecado, nenhum demônio pode afastar você dele, você está seguro nas mãos dele, você tem vida eterna, e esta vida ninguém poderá tirar de você, e Jesus Cristo vai mais além, nos versos 29 e 30, para dizer algo ainda mais glorioso para nós, da forma seguinte, aquilo que meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai, ninguém pode arrebatar, você está nas mãos do Deus filho, você está nas mãos do Deus pai, a própria trindade abraça você, segura você, dá segurança para você, você tem segurança de vida eterna, se você tem dúvida quem é Jesus, ele responde no verso 30, eu e o pai somos um, eu quero concluir então, é só fazendo uma perguntinha para você, de fato, hoje você pode dizer, com toda a honestidade e sinceridade do seu coração, que você faz parte desse rebanho de Cristo? Preste atenção nisso, esse rebanho não é a igreja presbiteriana, não é a igreja batista, não é a igreja metodista, não é a igreja assembleia de Deus, só tem um rebanho, só tem um pastor, quem são essas ovelhas? São todos aqueles, todas aquelas, que ouviram a voz do pastor, que seguiram o pastor, por quem o pastor morreu e verteu seu sangue e comprou, aquelas ovelhas que foram seladas com o Espírito Santo, aquelas ovelhas cujo nome está escrito no livro da vida, não importa de onde vem, de que lugar, se você creu, em Jesus Cristo, você ouviu a sua voz, você é ovelha dele, ovelha dele, você está no aprisco dele, cuidado por ele, em segurança, tendo a vida eterna, motivo de gratidão e de louvor, eu queria que você agora ficassem em pé, e nós pudéssemos juntos, expressar, a nossa gratidão, por tamanha benção, por tamanha dádiva, por tamanha alegria e por tamanha segurança, rendemos-te graças ó Deus, porque tu nos amaste, quando não éramos povo, quando estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados, e já na eternidade, tu olhaste para nós, dizendo, essas são minhas ovelhas, por elas o meu filho dará a sua vida, por elas o meu filho, reassumirá a sua vida, essas ovelhas vão ouvir a voz do meu filho, eu vou tirar o tampão dos ouvidos, eu vou tirar a venda dos olhos, e essas ovelhas vão ouvir a voz do meu filho, e vão segui-lo, e dele vão receber a vida eterna, por ele vão ser guiadas, protegidas, abençoadas, a ponto de terem vida e vida em abundância, ah Senhor louvado seja o teu nome, por tão grande salvação, por segurança tão gloriosa, por certeza tão bendita, por doçura tão gostosa e meiga, pelo fato de este pastor ter morrido por nós, e agora ser nosso mais próximo amigo, e nos conhecer, e nos chamar pelo nome, e nós ouvirmos a sua voz, e sermos dirigidos por ele, meu Deus nós não queremos ser ovelhas rebeldes, que se desgarram do rebanho, que tentem desencaminhar o rebanho, mas nós queremos andar perto do pastor, sob a batuta do pastor, sob os cuidados do pastor, ouvindo a voz do pastor, não nos rebelando contra a sua voz, mas fazendo a sua vontade, guarda o nosso coração, e receba nesta noite, a gratidão profusa da nossa alma, por amor tão grande, por dádiva tão suprema, por salvação tão gloriosa, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, ainda em pé queridos, vamos continuar.